São no total 2,5 km de estrada que estão a ser intervencionados pela Administração Municipal de Benguela, com suporte de um conjunto de máquinas que fazem parte dos dois kits de equipamentos para conservação de estradas entregues ao Governo Provincial de Benguela em setembro último, pelo Instituto Nacional de Estradas de Angola. Os moradores e automobilistas que fazem uso da estrada mostraram-se satisfeitos com a obra em curso, tendo encorajado o Governo a prosseguir com ações do gênero, principalmente na época chuvosa. Hoje estamos a gostar do trabalho que o Governo está a fazer, mas a gente, carecidamente, precisamos que nos ponha de esgoto, dentro da possibilidade, mas que venha de esgoto, a estrada já está bonita. Tinha buracos, caminhões andavam indo, não caiam assim, os motores não passavam bem, a estrada já está bonita. Esse dia ainda mais ou menos, estamos a ver mesmo que não, as coisas ainda estão normalizadas mesmo um bocado. Sendo uma estrada que dá acesso às nossas zonas de residência, vai facilitar de sobremaneira o acesso e a preservação das nossas viaturas, porque em tempo chuvoso, por causa das lamas, é uma danificação constante das viaturas. O momento que marcou o início dos trabalhos foi testemunhado pelo Vice-Governador Leopoldo Moongo, tendo informado na ocasião que a estrada vai beneficiar de intervenções três vezes ao ano, evitando desta forma níveis de degradação tão acentuados. Leopoldo Moongo referiu ainda que enquanto não chegam os investimentos estruturais centrais, a província tende a encontrar medidas paliativas para resolver a situação, devido às intensas trocas comerciais entre Benguela e a região centro e sul do país. Acreditamos que pode ser um paliativo que vai ajudar a mitigar a solução, enquanto isso vamos continuar a lutar com os departamentos ministeriais e o Governo Central para que possamos encontrar as soluções estruturais mais definitivas. As autoridades em Benguela concederam de grande importância a intervenção nesta via urbana, onde circula o tráfego nacional e internacional da Estrada Nacional 100, já que a sua degradação gera constrangimentos significativos para os camionistas que transportam mercadorias e bens da região da SADER.